E aí galera, aqui a gente está falando do Leonardo do Cortes da Maromba. No primeiro mês monetizado eu já fiz mais de 3 mil reais fazendo o curso desse cara. Se você quer trabalhar em casa como eu, ganhando dinheiro na internet, é só acessar o primeiro link da descrição. Queridos Matheus e Bianca, quero perguntar para o Dr. Paulo como ter disciplina. Olha, disciplina é um exercício. Não é uma coisa que você vai saber o que você deve fazer no dia seguinte. Primeiro para você ter disciplina, você precisa entender que a disciplina vem do que é a elaboração. Não adianta ter disciplina e não ter rotina. Então você vai desenvolver uma rotina. Pega 3 coisas que você tem que fazer no seu dia obrigatoriamente. E que normalmente você faz mal feito o que você faz com pressa. Essas 3 coisas, cria um horário para elas. Quando você criar um horário e tentar fazê-las, você vai descobrir que não é simplesmente chegar e fazer. Que aquilo tem um processo. Para esse processo, elabore um método. Você vai ver que essas 3 coisas no seu dia, você vai ter um método e uma eficácia. E quanto mais você fizer essas 3 coisas dessa forma que você elaborou, melhor elas vão sair. Depois que você tiver essas 3 coisas feitas, aí você vai encaixando mais uma, mais outra, mais outra. Mas olha, nunca se preocupe com a quantidade. Vamos dar um exemplo. Ah, eu quero ler um livro. Mas eu nunca consigo. Você já começou? Ah, mas eu nunca tenho tempo. Se você lesse 3 páginas por dia. Ah, não presta. É mesmo? Num ano você leria mil. Você leria uma enciclopédia. Se você lesse 6 páginas por dia, você leria, por exemplo, o compêndio de endócrino do professor Lúcio Vilar. Saberia tudo de endócrino se você lesse 6 páginas por dia. Num ano você saberia isso. O grande problema das pessoas é que elas dão pouca importância às coisas pequenas consistentes. E muita importância às coisas eventuais.